Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Krone Trigger Mais um episódio dentro da Black Omen E... bem, estamos começando a ficar na reta final, né, cara Não, estamos começando não, estamos super pra caramba na reta final E é isso, chegamos no momento O último chefe, brincadeira, não, é só uma miniatura ali, é um broche Da vida de adolescência do Labos Vamos lá, o que eu vou usar? Vou ser frenese Vou ser vou usar Chute people Você vai ser ataque mesmo, normal Não tem nada que pegue em uma pessoa só Vamos ver como é que sai o raio perfurante É um golpe muito bom também, né, mas... Usando golpes bem iniciantes Eita Ah, que mau golpe de cagado Viu, essa parada de contra-ataque da raio, ela me empolga há um tempo, né, cara, que digo, pô, nesses carinha então... Ah lá, resolvido, tudo certo, tudo lindo Ok, a área tá aqui completinha É, esse foi o primeiro guarda do dia Eita, quanta coisa Arregaça, meu querido Janos Opa, show de bola Já vou usar mais um abrigo aqui Pra poder... Deixar tudo na moral Salvar, né E que desnecessariamente, né Mas, sei lá, já tô aqui Por que não Eita Vários cone nossos Que doideira Eu sei o que vocês viriam Não, eu sei o que vocês viram São os seus futuros que descansam nesse corredor Destino em sua forma essencial Todos os sonhos que poderiam ter sido Toda a felicidade e dor que você possa imaginar Os seus amanhãs como se estivessem sendo testemunhados O presságio negro Tancende tempo e espaço Passando pelo tudo e nada Aguardando que Larvos desperte O destino os trouxe aqui E aqui permanecerão A menos que consigam me vencer E derrubar o presságio Não existirá futuro pra vocês Ah, vamos lá Venham, crianças Larvos descansam Vou guiá-los até a profundeza dos seus sonhos Eu disse sonho Que dizer, é claro Seu eterno pesadelo Vamos que vamos Vou usar matéria negra com você Você usa um lápis azul Pra que o pessoal não ficar com tão pouco HP E já começo Não, eu vou usar o encanto nela Pra roubar ela Eu nunca, nem sei se eu já roubei ela na minha vida Errei Vou usar mais umzinho Só pra garantir Tá, agora É, três vezes já Ter errado as três É porque Não é pra ser É, três vezes já Ah, resolvido Ok, ganhei um mega amnistia Ah, meus poderes parecem não funcionar aqui Ah, mas tive uma ideia melhor Posso alimentá-los com a máquina mamona Você se tornará um com o presságio Larvos e eu Que doideira, moça Se eu não me engano Se eu não me engano Esse cara não dá muito dano, né Pô, ele nem dá dano Não sei Eu vou tentar roubar ele também Não, na real Eu acho que em certo ponto Ele, é Ele libera as paradas Eu vou botar você pra usar mais um desse Mais um chute triplo Que assim Eu tô jogando um pouco na economia, né E aí, o que isso aí vai tirar? Ah, tô tranquilo Ah, dei mole Dei vários golpes Ela tava, sei lá No momento que ela Segurando o golpe? Não sei Tá estranho Eu acho que o golpe do Janus Deu certo Tá muito bom Aproveitar que eles estão nos itens de MP, né Então, tipo, já posso usar a vontade Aí, resolvido Nem tão resolvido assim, né Convenhamos Olha a situação que a gente se encontra Ai, ai Caramba Aí, estamos vendo O mundo inteiro Diante desse painel Gigantesco do Pessário Negro E agora vai laser E apareceu A rainha Seus vermes Eu sou a rainha Que deve reinar Por toda a eternidade Ao lado de Lavos Vocês não ficarão Em meu caminho Tolo Nada Nenhuma vida Pode durar pra sempre Tu estás Embaída Que situação deplorável Pelo menos Uma merecedora De misericórdia Eu Colocarei um fim Em tudo isso Maldito profeta Não pense que esqueci Sua transgressão No palácio Oceano Vocês devem pagar Pagar agora Com suas vidas Pô, eu nunca Eu acho que eu nunca Enfrentei ela usando Janus Então ele meio que tem Um diálogo Especial, sabe Achei bem da hora Isso E ela nem sabe Que ele é o filho dela Usar o mesmo elixir Só pra Poupar tempo Lembrando Esse chefe Você tem que Usar golpes Que vão Pegar só no meio Sabe Só no rosto Porque senão Eles te dão Um contra Ataque Que tipo Zera Zera não Tira muito Do seu Não Deixa seu MP Em zero Ou seu HP Em um Dependendo De qual mão Te atacar Eu acho Que é um negócio Desse Mas enfim Não ataque As mãos Não é uma batalha Muito difícil A não ser que você use Um golpe Que peguem tudo Aí você vai Ficar na merda Os golpes São muito bons Nessa parte Tem Um golpe Dupla Da Ela Com a Marley Que ela Ataca Um Perdebulo De gelo Gigantesco É muito bom Tem também Aquelas explosões Da A explosão Da Aquela bomba Que é o penúltimo Golpe Da Luka Muito bom Também Que isso Garoto Eu usei O elixir Nele Só Para Recuperar A mana Também Porque Usaram O negócio Para Zerar Minha Minha Manda Esse Eu vou Deixar Com O HP Nisso Aí Eu acho Que nem Vai Ser O Suficiente Nem Vai Ser Necessário Melhorar Mais Que Isso Aí Rapidinho Resolvido Nem Precisava Relar Como Vocês Vermes Usam Se Opor A Meus Passos Ah Todo Poderoso Lavos Empréstimo O Seu Poder E Pelo Visto A Black Homem Vai Ser Sugada Pelo Menos Lasos Fervilha Perante A Ele Vocês São Grãos A Serem Moedos Mas Eu Eu Atingirei A Imortalidade Vai Nada Eita Boideira Bem É Na Situação Aqui Agora Que A Black Homem Não Vai Estar Mais Aparecendo Nenhuma Parte Do Mundo Exceto Nessa 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 Era Dark Age Chegou Chegou O momento Decisivo O momento que tanto esperávamos Aí, ele tá em modo de ataque Ele vai ficar nessa Ele vai chegar e ir copiando Vários boys que nós enfrentamos Ao longo da nossa jornada Nada que tipo Seja tipo Inicialmente é bem tranquilo Mudou Tá, vai ser reclusão Ah, se eu não me engano Ele nem recebe dano de magia Eu acho que é isso Ah, ele tem essa parada Meio chata, mas pô Perder tempo batendo nele Vai ser um saco Ela chegando na ela Ela consegue derrotar ele Numa pancada só Pô, ninguém vai gritar não Resolvido Tá, agora O Yakra Não, viajei É o Hap, Hekran Isso Tá, ele Ou logo da magia Ah, já foi Aí, chegou um desgraçado Que é o Esqueleton Esqueleto Sei lá O que é assim do tipo Aí, renduvi-lo Aí, renduvi-lo Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Recuperar a galera Pra não ficar dando medo Prontinho Prontinho, tudo certo Que aí eu vou poder usar a espada à vontade De, vou ficar ativar Ah, não Vou ter que parar pra relar Quando chegar Tal Boy Que nenhum deles Na real Vai lhe dar dano Uma vez de cabeça Convenhamos Se eu não me engano Existe a possibilidade desse Não passar nem Do golpe da Aila Aí, já foi Agora É o Cara, não lembro o nome dele Mas enfim Eu tenho que dar Um golpe de raio Ah, eu podia ter Botar o treino Pra fazer isso Aí A defesa dele Diminui Foi? Tá Aí Chegou a vez De enfrentar O Magos Vamos Que magos Cara, então Vou começar Dando um Soco Nele Só pra Ver o que Tá acontecendo Barreira Vai ser Golpe de fogo Vamos Usar fogo Dois Pô Que saco Nele Tipo A única maneira Vai ser Esperar Bota um Golpe de raio Aí Só pra Pô Louco Troca Essa barreira Logo Pelo amor De Deus Ah, eu botei Pro Pucono Pra Atacar Sem Querer Vai Troca Essa barreira Cara Vai Vai Começar A Lançar Uma Magia E Vai Diminar A Defesa Dele E Vai Levar Um Chute Da A Ah Morreu Ok É Novamente Com a Ela Eu vou Vou Recarregar Vai Ela Mesmo Né Que O Resto Estão Bem Tranquilos Primeira Coisa Tem Que Ser Feita É Derrotar Esse Bichinho Ali Ah Pra Mim Ele Precisaria De Bem Mais Pra Poder Morrer Não Sabia Que Ele Era Tão Fraco Pra Raio Assim Não Meio Que Joguei O Golpe Do Janus No Licha Mas Segue Então Agora Tem Que Esperar É Agora Começou A Acumular Poder Chute Triple E Começar A Usar Tudo Que Eu Tiver Até Ele Start Tiver E Tiver E Se eu não me engano, assim que terminar esse, vai faltar mais um só, aquele das mãozinhas, sabe? Quando você resgata o Melchior, ainda vai dar queijo. Se eu não me engano é uma montanha, montanha de U, morreu? Morreu, ah lá, ele mesmo, bora, 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 bora! Não, 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 não. É, esse boy só dá trabalho, na real ele deu trabalho pra mim na primeira vez, porque eu achei que as mãos deles eram muito mais fortes do que realmente eram. Mas agora, porra, agora eu sei a desgracinha que são as mãos dele, né? Sai pra nada, fraco pra caramba! Aí! Finalizado! Agora isso foi suficiente pra deixar o lábios na sua forma verdadeira. E aquilo, né? Vou enfrentar ele no próximo episódio, que no próximo episódio eu vou tentar já engatar nas três formas dele numa sequência só. Então até o próximo episódio. É nóis!